Qual é o nome da palavra mesmo? Miraculosa Miraculosa, tá Azeite essa maçã, branca de neve Não é uma maçã qualquer, é uma maçã Miraculosa Eu sou uma mordidia Olá pessoal, tudo bem? A dica hoje é muito simples Viu o vídeo aqui que acabou de acontecer? Então, eu brincando com meu sobrinho Meu sobrinho, férias de sobrinhos E eles vêm pra cá, vêm pra casa Pra ficar um pouco com a gente, né? E aí eu aproveitei pra brincar Porque é isso que eu faço desde que eles eram pequenininhos mesmo Desde que eles desmamaram E já podiam ficar sozinhos Eu tenho esse hábito de levar pra minha casa, sempre E agora esse é o Gustavo que você acabou de ver Daqui a pouco eu vou passar um, bem rápido De um vídeo do Guilherme também Que ficava comigo e agora ele A diversão dele é consertar motos E nós vamos ver o Guilherme ali Um momento que eu passei com ele enquanto ele consertava uma moto Então, é muito importante, né? Você vê, ele tá fazendo aula de moto E eu tô ali, além de me divertir com ele Eu tô incentivando Tô dando o maior apoio pra que ele Estou junto, tô fazendo junto Isso é importante pra todo adolescente E a dica é essa, gente Aproveite a família É bom trabalhar, é bom ter foco no trabalho Mas nós não podemos nos esquecer Daquelas pessoas que nos amam Daquelas pessoas que estão conosco Que estão torcendo por nós E que precisam da nossa atenção Da nossa companhia E desses momentos de descontração Beleza? Essa é a dica de hoje Hashtag foco na ação Fé no resultado Se você gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos Vai ser legal passar essa cena do Gustavo Para as outras pessoas também Deixe seu comentário aqui Deixe sugestões de vídeo Assim como a Viviane fez no último vídeo Que a gente postou Beleza? Nos vemos por aí E lembre-se, pessoal Você é responsável por seu sucesso Tchau!